E o que coloque é pra gravar só pra ver a reação dele Se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações Tá bonita Tá bonita Aí ele vai pra escola pentear Quando eu vou buscar ele já tá todo assanhado Oxi, tá parecendo um pequenininho Quer rirnar passar a mão, mas não assanha, né Guilherminho Já disse ele, né, pra deixar rirnar passar a mão Tá bonita Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto Tchau 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 Tchau